Olá pessoal aqui quem fala José do canal digital Banking nesse vídeo aqui vamos conversar a Respeito do mercado pago que lança aí mais um produto sensacional para quem é cliente dessa Conta barra banco digital bom pessoal é o seguinte o mercado pago lançou aí mais um CDB com rendimento Magnífico de até 200% do CDI porém pessoal preste bastante atenção que tem algumas regrinhas para Você participar dessa festinha aí dos 200% do CDI bom pessoal a primeira delas é que é um CDB temporário Pago isso mesmo essa aplicação ficará disponível até o dia 18 de setembro no aplicativo do mercado pago O cliente tem aí um limite máximo de aplicação que pode ser feita que nesse caso é de até 5 mil reais Ou seja o valor máximo que você pode fazer de aplicação nesse determinado CDB que rende até De 200% do CDI é de até 5 mil reais nada mais além disso um outro ponto que tem que ser destacado Aqui é que esse valor deve ser resgatado no dia 21 de novembro isso porque esse CDB é uma parceria entre O mercado pago e também a Orama que é uma parceria que foi vinculada para lançar esse CDB de 200% do O CDI é uma promoção de Black Friday isso mesmo isso porque eles pretendem fazer com que você tenha Esse resgate desse dinheiro que você aportou na plataforma do mercado pago já na época de Black Friday Justamente por esse motivo de você fazer o resgate no dia 21 de novembro o cliente conta com a opção de Para você fazer a aplicação de no mínimo um real e do máximo cinco mil reais e para os que gostam de Fazer esse tipo de investimento acredito que seja uma boa oportunidade para você fazer e dá aquela Rentabilizada Zinha até porque novembro já está logo aí deixa aqui abaixo no campo dos comentários e o O que você achou a respeito desse rendimento aí de 200% do CDI pelo tempo aí praticamente que determinado Até porque 21 de novembro já está logo aí não é um tempo assim tão absurdo para você esperar deixa Sua opinião e vamos conversar também a respeito de mais esse assunto desse produto de 200% do CDI do Mercado Pago com essa parceria se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você Se inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas Conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância Até uma próxima pessoal falou.